Confira agora como fica o tempo nesta terça em São Paulo e outras cidades. Em São Paulo, a terça-feira amanhece com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas e segue assim durante todo o dia. A noite terá muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada, mínima de 18 e máxima de 31 graus. Umidade relativa do ar entre 35% e 95%, índice ultravioleta muito alto. O Rio de Janeiro terá amanhã com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A tarde e a noite serão de muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada, temperatura mínima de 21 e máxima de 34 graus. A terça-feira em Salvador será de céu nublado com chuva isolada e segue assim até a noite, mínima de 24 e máxima de 29 graus. E Brasília terá amanhã, tarde e noite com poucas nuvens sem possibilidade de chuva, mínima de 18 e máxima de 29 graus.